Oi meus amores, tudo bem com você? Sou Maísa Saraiva do canal Cantinho das Flores e Orquídeas. Hoje eu vim fazer uma atualização de algumas suculentas que eu adquiri nesses últimos tempos. Olha gente, que coisa mais linda. Olha, eu tenho aqui a Francesca Valdi, eu comprei uma mudinha dela e olha pra aqui. Tá vendo como já está? Eu tenho essa daqui gente, é paraguaense. Olha, de uma mudinha eu já fiz várias mudinhas. Tá vendo? Olha pra essa. Eu coloquei gente, aqui nessa baseia da rosa do deserto. Tão vendo? Coloquei aqui pra bater um sozinho hoje à tarde. O sol daqui só pega mais ou menos à tarde. E aí eu coloquei nessa mesa pra bater um sozinho. Eu só sei que o vídeo não fica legal por causa do sol. Mas gostaria de atualizar vocês. Gente, por favor, não reparem meu vizinho. Hoje ainda é terça-feira. Ele não ligou o som. É do outro lado. Não mora próximo a mim. Mas pelo volume do som, vem até aqui em casa. Me perdoem. Olha gente. Fiz essa jardineira. Olha pra aqui. Como tá linda. Esqueci gente o nome dessa. Me perdoem. Me perdoem mesmo. Esqueci o nome dela. Mais duas. Não sei se essa é uma horta. Acho que não. Esqueci. Me perdoem. Se vocês souberem, deixem os comentários aí. Pra poder identificar. Tá bom? Coloquei outra aqui. Olha. Tá vendo? Olha pra isso, gente. Quanta mudinha tá vindo aqui. Olha. Tá vendo? Mas é linda, né gente? O Paraguai é esse, né? Aqui, gente. Eu tenho essa equiveria glauca. Ela era imensa. Aí aos pouquinhos ela foi perdendo. Eu troquei ela de vaso. Fiz algumas mudinhas. Aqui eu tenho da outra espécie também. Olha. Aqui eu observei que elas não gostam que molhe as folhas delas. Porque se molhar elas ficam assim queimadinhas. Tá vendo? Essa eu não molho. E as folhas delas estão perfeitas. Já essa daqui, como só tá muito quente, eu jogo água. Faço igual a silene. Eu taco água nela. Isso por causa do calor. Mas ela não gosta, ó. Como fica. Queimadinha. Tá vendo? Aqui eu tenho uma mudinha do cedo. Aqui também mais outro, ó. Tenho várias mudinhas ali dela. Aqui eu tenho o cacto mamilaria. Nessa bacia. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês também. Olha pra aqui, gente. Não sei se tá dando pra vocês visualizarem. Desculpe, mas eu não gostaria que visse o nome das marcas. A minha intenção aqui é mostrar as minhas plantinhas. E não nomes de marcas de produtos. Não é isso? Olha essa. Tá dando pra vocês verem, gente? Me perdoem se... Não tá dando pra ver direito. Queria fazer a atualização... Dessas plantinhas pra vocês. Olha pra isso. E aqui, gente, eu vou terminando com as minhas lindas suculentinhas aqui tomando um sozinho. Tá bom? Olha como tá molhadinha aqui. Gente, eu tinha o maior sonho. Tenho a Francesco Baldi. E tô realizando o meu sonho. Olha. Por aqui, tô terminando, deixando meu amor e meu carinho a todos vocês, tá bom? Pra vocês que estão chegando por agora, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Tô muito feliz da chegada de vocês. Meus novos amigos no Cantinho das Flores e Orquídeas. Fiquem todos com Deus. Tchau.